Com a permissão do bom Deus da licença, aqui quem fala é Bonedi, diretamente do lado norte de São Paulo, a caminhada é o seguinte, domingão, amanhã, a partir das 16 horas, estará acontecendo a live, live Jumbo, canal Tantos Dias de Detenção, é legal, é amigável, é uma solidariedade você compartilhar esse vídeo, você chegar nesta causa, esses irmãos Tantos Dias de Detenção estão fazendo uma correria, que eu tenho como uma correria inédita no Brasil, a caminhada é o seguinte, ressocialização, você está ligado, é um ano que está tirando uns dias, poder estar se profissionalizando, você está ligado, sair da detenção, da penitenciária, da cadeia, com uma profissão para estar exercendo aqui fora. Essa é a iniciativa da ONG, Tantos Dias de Detenção, é uma iniciativa inédita, vale a pena você estar apoiando, como eu, Bonedi, estou apoiando esta causa, eu creio que é uma causa justa, você está ligado, porque a sociedade discrimina, a sociedade tem preconceito com aquele que sai da cadeia, certo? Mas aquele que sai da cadeia, ele quer mudar de vida também, e a sociedade tem que entender que esse processo é um processo de autoconfiança, entendeu? De estar depositando confiança nessa justificativa ao qual é a ressocialização. firmeza total, Bonedi, vida longa e muita paz.